Sejam bem-vindos ao canal de receitas da MJC, eu hoje trago para vocês uma excelente sopa de peixe. Eu vou ensinar passo a passo como faço esta sopa. Já tenho aqui 3 litros de água, ao qual vou adicionar uma cabeça de peixe e mais 3 postinhas de peixe. Depois, vou colocar alho francês. Eu coloco a rama, porque a rama dá muito mais sabor ao caldo. Vou utilizar este caldo para depois poder fazer a sopa. Vou colocar cebola também. Vou colocar salsa. E um pouco de tomilho. Agora vou colocar 2 dl de vinho branco. Vou adicionar um pouco de azeite. Mais ou menos uma colher de sopa. Já adicionei mais um pouco de sal. Agora vou deixar de cozer Mais ou menos por 5 minutos. Agora que o peixe já está cozido e desfiado, eu vou dar início à receita da sopa. Então, tenho aqui, cebola e alho francês. Dois dentes de alho. Tenho aqui o peixe de um pimento. E tenho ali, dois tomates. Aqui tenho o peixe já escoado. Vamos dar início à receita. Vou colocar aqui o peixe de azeite. Mais ou menos, colher e meia de azeite. Vou adicionar a cebola e o alho francês. O peixe de alho francês. Deço o peixe de alho francês. Pl reachingando 5 mil andrés. E aí E aí E agora eu vou adicionar o tomate. E agora eu vou adicionar o tomate. E vou reservar o restante porque posso ter que colocar mais um pouco se o caldo ficar muito grosso. Agora vou deixar ferver. Agora que já fervo, vou adicionar as batatas. Vou tapar e vou deixar cozer os legumes. Agora que os legumes já estão cozidos, vou passá-los com a varinha. Vou deixar o tomate. Vou deixar o tomate. Vou deixar o tomate. Vou adicionar um pouco do creme do narisco. Muito pouco. Só para dar um pouquinho de gosto. Vou pôr mais um pouquinho de sal. Que cheirinho. Tá maravilhoso. Vou colocar o peixe. Vou colocar o peixe. um pouco de coentros e salsa. Para finalizar a nossa sopinha. 走ando. Um pouco de coentros com açúcar. A nossa sopa é uma delícia, hein. Só beijos. Está feita a nossa sopa E assim ficou a nossa sopa de peixe Se gostou de mais esta receita Subscreva o canal Dê o seu like E até a uma próxima receita